Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O Ministério da Educação anunciou reajustes de 4,17% no piso salarial para profissionais do magistério para este ano. O cálculo é feito com base no percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de 2018 em relação ao valor de 2017. Os rendimentos mínimos dos profissionais passam para R$ 2.557,74 em 2019. Música Música Música